Salve família, queima esse capelinha, aguarde, vai segurando. Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida, a mera condição da família, é o que move o guerreiro a ter fé e será. Hoje eu farei peço, se é realmente pra mim essa vida, porque eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé. Já sonhei com um belo carrão, com uma sal de frente pro mar, tô ligado que o sonho é bom, mas gostoso é realizar. Vê se aprende com a gente, se surpreende com essa rotina, curtição, farraia, adrenalina, no ar em cercado de mulher, pega a filha, e o velho anda por mim, eu posso te informar, que você já é o meu mesmo, não muda de pica. Salve família, queima esse capelinha, aguarde, vai segurando. É, tamo aí, pode ser que a melhora da vida, esteja prestes a nos encontrar, pois na vida sufoco é vivido, altos riscos pra te derrubar. E o aperto do meu coração, move as mãos, não pega a verdade, a brisa toma conta de mim, quando a lata e uma cai ao cantar, sei lá. Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida, a mera condição da família, é o que move o guerreiro a ter fé e será. Hoje eu farei peço, se é realmente pra mim essa vida, porque eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé. Já sonhei com um belo carrão, com uma sal de frente pro mar, tô ligado que o sonho é bom, mas gostoso é realizar, então tá. Vê se aprende com a gente, se subrede com essa rotina, curtição, fala é a adrenalina, no ar em cercado de mulher, pega a filha, e o velho anda por mim, eu posso te informar, que você já é o meu mesmo. Por essa daqui é esperada.